Vamos lá, 9 horas e 27 minutos. É a paciência. Doutor Mim Cristina, a gente não pode reclamar de ninguém, né? Será que foi a prefeita aqui? Olha, a advogada pede cassação de prefeita de Ubatuba por compra de pães. Mas por que ela foi cassada? Aliás, a advogada está pedindo cassação da prefeita de Ubatuba porque ela está comprando pães. Mas ela não pode comprar pão? Ué, você não pode sair de casa e comprar o seu pão onde você quiser? Mas o problema aqui é que a prefeita de Ubatuba está comprando pão na padaria da família. Que vergonha, hein? Que vergonha! E tem gente que neste momento se finge de cego surdo e mudo. Vale do Paraíba, litoral norte. A advogada pede cassação de prefeita de Ubatuba por compra de pães na padaria da família. Itens são fornecidos no serviço público. Quer dizer, é... Absurdo. Isso é real, hein, pessoal? A gente não divulga... Aliás, a gente não pratica fake news. De jeito nenhum. Rádio, estação, imprensa. A gente sai do ar ao vivo. Entra no ar. Volta. Tenha paciência. Nove horas e vinte e oito minutos. Por isso que ao vivo tem esse problema, né? Você viu? Você viu? Deu uma paradinha aqui. O próprio sistema aqui da Operadora Claro que sempre deixa a desejar. Sempre deixa a desejar. Deu uma pausada aqui no Instagram também. Desculpe vocês no Instagram. Aqui a transmissão também pelo sistema stream. Bom, na verdade é o seguinte. A gente tem que ter paciência porque tudo tem falhas. Não é verdade? Tudo tem falhas. Bom, a advogada pede cassação de prefeita de Ubatuba por compra de pães na padaria da família. Itens são fornecidos no serviço público, como em escolas, na Santa Casa da Cidade, de acordo com a solicitante. De acordo com a advogada. O pedido de afastamento imediato e da cassação de Flávia Pascoal. Flávia Pascoal é prefeita de Ubatuba. Foi protocolado na segunda-feira, agora dia 6, na Câmara de Vereadores da cidade. Que vai analisar o processo e decidir se instaura uma comissão processante na sessão marcada para hoje, terça-feira. Alô, Ubatuba? Isso aqui é vergonhoso, hein? É vergonhoso. A advogada Jaqueline Tupinambá aponta que a contratação dos alimentos foi feita através de uma empresa terceirizada. E dá hora de... Olha só o valor, gente. O valor pago com dinheiro público para o caixa da própria família da prefeita. 730 mil reais. Os itens adquiridos e repassados da prefeitura são... Dá até fome aqui, ó. Bisnaguinha integral. 5 mil pacotes. Valor unitário, 11 reais. Isso aqui você comprou no mercado por 4,50. Eu digo isso porque eu já fui no mercado ontem. Valor total, 55 mil reais. Isso aqui é roubo. Pão careca. Que pão é? Até o pão ficou careca. 19 mil quilos. Valor unitário, 21 reais. Isso aqui custa o quê? 11 reais. Valor total, 399 mil reais. Pão de forma, 25 mil pacotes. Valor unitário, 9,50. Aqui eu já não sei quanto custa o pão de forma. Me ajuda aí. Mas com certeza, a metade desse valor, o próximo, né? Valor total, gasto em pão de forma, 238 mil reais. Pão de forma sem glúten, sem lactose, 1 mil pacotes. Valor unitário, 28 reais. Meu Deus do céu. 28 mil gastos. Pão de hot dog, vitaminado. Será que é vitaminado mesmo? 1.500 pacotes. Valor unitário, 11 reais. Valor, 16 mil reais. Isso é uma vergonha. Olha, eu falei ontem. Desculpem, até eu vou falar aqui. É minha opinião e é minha opinião. Você tem a sua, eu tenho a minha. Eu respeito a sua, você respeita a minha. Isso aqui é uma vergonha. Isso aqui é uma vergonha. Por isso que eu digo, não fique torcendo pra político, não. No fundo, todos eles são iguais. Porque na hora da maracutaia, na hora do cafezinho, atrás ali, na porta fechada, nós que somos trouxas, bobos, desculpem. Porque, veja só, não importa o partido. Não importa se é esquerda ou direita. Ladrões, ladrões, canalhas existem na política também. A aquisição dos itens viola dos princípios da administração pública, como moralidade, falta de moral, e da impessoalidade, de acordo com o Tupinambá. Advogada, parabéns, advogada. Viu? Parabéns, doutora. No pedido de afastamento imediato, a cassação da prefeita, ela continua e diz que a aquisição dos produtos da padaria da família da prefeita para a prefeitura constitui simulação e fraude à licitação desadvogada. Acordão 1019-2013, como também crime contra a administração pública, uma vez que a empresa terceirizada está proibida de contratar com o poder público. Veja só, pessoal, isso aqui é importante para o Brasil todo. A Polícia Federal esteve nesta segunda-feira na sede da prefeitura e também na padaria da família da prefeita. Que vergonha, hein, prefeita? A reportagem entrou em contato com a Polícia Federal, eu estou falando aqui do nosso parceiro, 360 News, parabéns, um grande abraço, viu, pessoal aí, do jornalismo. E a reportagem não teve, né, o retorno a respeito de qual era a ação dos policiais federais nesses locais de Ubatuba. Bom, com certeza a gente sabe o que é, né? Bom, como aqui a gente dá espaço para todo mundo, pessoal, vocês que estão mandando um recado aqui pelo WhatsApp, daqui a pouquinho eu leio aqui e mando ao vivo, tá certo? Graças a Deus, graças a Deus, a transmissão agora não teve parada, né? Será que o pessoal da Claro está ouvindo? Será que o pessoal do MaxCast está ouvindo lá em Belo Horizonte? Para com isso, pessoal, para com isso. Alô, Pernambuco, alô, Irani, daqui a pouquinho eu mando um alô para você, tá? A Irani, ela não é deputada, mas ela já está descansando, férias pela terceira vez, só nesse ano de 2023, hein? Olha, tendo em vista as denúncias e questionamentos levantados sobre o processo de licitação referente à compra de pães, aqui tem a nota do outro lado, né? A reportagem do 360 News pediu uma posição da Prefeitura a respeito de tal processo e da presença da Polícia Federal no prédio da Prefeitura e obteve a seguinte resposta da Prefeitura, né? Do Poder Público. Contato permanente com a Polícia Federal, fornecendo informações que possam esclarecer quaisquer dúvidas sobre processos licitatórios. e aqui tem a nota oficial da Prefeitura. Tem umas palavras aqui difíceis de a gente falar, né? Mas eu sou caipira, caipira sim senhor, mas eu falo bonito também, hein, ô Tami Cristina? Nossa produtora aqui. Bom, a nota da Prefeitura de Ubatuba que está sendo acusada, né, a prefeita, de comprar pães na padaria da família, e não é só comprar pães, o problema é o valor aqui, quase 800 mil reais e os valores superfaturados. Olha, tendo em vista as denúncias e questionamentos levantados sobre o processo de licitação referente à compra de pães para as escolas da rede municipal de Ubatuba, haja visto que a Prefeitura Municipal mantém um contato permanente com a Polícia Federal, fornecemos informações que possam esclarecer quaisquer dúvidas sobre os processos licitatórios, mantendo sempre a transparência em nossas ações. Bom, pessoal, vocês que não entendem, né, não é obrigado a entender, isso aqui é uma resposta padrão, não quer dizer nada. A reportagem também entrou em contato com a Pascopan, mas na troca de mensagens por uma rede social, a padaria cessou as conversas quando questionamos e abrimos espaço para a empresa falar a respeito de tal fato. Nosso espaço está aberto para esclarecimentos. Então a padaria se chama Pascopan, Pascopan, ela não quis falar com o jornalismo aqui do VNews 360. Claro, como diz o Teodoro Sampaio, a dupla sertaneja, quem tem, tem medo. A reportagem também do 360, nosso parceiro News, não conseguiu contato com a empresa terceirizada. É claro que não, né? Quem tem, tem medo. O que é que você acha, hein, ouvinte? O que é que você acha, é, uma prefeita, um prefeito, comprar pães da família? Primeiro que tá, né, isso aqui é questão até de ética, falta de ética. Mas também a gente passa aqui a informação de que, bom, não dá pra ler aqui o áudio da minha amiga Eliany, que tá lá em Pernambuco, mas ela mandou um bocado de foto aqui, ó. Ela mandou um bocado de foto, ela passeando, de carro, mostrando a cidade, né, e Timbaúba, Timbaúba lá em Pernambuco. Quem pode, pode. Quem não pode, se sacode, né? Aproveitar aqui e mandar um abraço pra Rose. Ela é mãe do ator Gil Cota, né, que é meu sobrinho. O meu amigo Reni Luiz, diretor da rádio Integração FM em São Paulo. A Maria Lúcia, alô Maria Lúcia e o seu irmão, meus amigos, né? Ulisses, dá um branco aqui, né? Alô Arlindo, Arlindo do bar aí. O Arlindo tem um bar lá em frente ao Cemitério da Saudade, São Miguel Paulista, na Avenida Pires do Rio, 1494. Lá o boteco é um pote, São Miguel Paulista. A produtora, a artística, a Elaine Anjos, um grande abraço. A dupla Ian, Matheus e Iago lá no... Na região ali perto de Campinas, não é isso mesmo? O Luiz Mecânico, meu amigão, lá de Guaianazes, Zona Leste. Olha, muita gente ouvindo de tudo quanto é lugar, hein? O Alessandro Rocha, da equipe aqui do cantor Ralph, meu amigo. Meus amigos, né? O Alessandro Rocha e o Ralph, meu grande amigo da dupla Christian Ralph. Fazendo um sucesso tremendo aí com esse novo projeto solo. O Luiz na Microset, Avenida Pires do Rio também. O Marcos da Informática, sempre cuidando aí dos nossos computadores. Muito obrigado. Meu amigo Chico Cabeça de Bode, da produtora SB4, na Vila Carrão, Zona Leste. Meu amigo Ralph. Alô Ralph. Falei do Ralph, né? Agora o Ralph cantor mesmo, que está nos ouvindo lá onde, hein? Qual mansão que você está agora? Qual a fazenda que você está agora, hein, Ralph? Está dando risada, né? Caboclo do bom. Ralph, uma voz privilegiada, hein? Graças a Deus. Alô, Felipe Carvalho. Felipe Carvalho é corretor de imóveis, jovem trabalhador, aí no escritório do meu amigo. Cara, mas dá um branco aqui na gente. Eu vou dar o nome errado aqui, aí fica complicado, né? Alô, Letiere, do aplicativo. Alô, Inês Valese, do jornal Semanário, Semanário de Jacareí. Sucesso tremendo, nossos parceiros também, né? A Inês e o jornal Semanário, Semanário de Jacareí. Alô, meu amigo Zé Butina. Aí em Campinas. Eu não sei se você está em Campinas. Ele está viajando lá no Mato Grosso. O nosso querido Moa Almeida. Moa Almeida. Cristóvão, zelador aí na primação. Eduardo, produtor comercial artístico de várias emissoras de rádio, também não nos ouvindo. O Francisco, assessor do meu amigo O Homem Sorriso do Rádio, ali em Correia. Um grande abraço, meu querido. A Elisiane Alves, jornalista de credibilidade lá em São José dos Campos, toda a região do Vale do Paraíba. Tony Duarte, meu amigão cantor de São Miguel Paulista para o Mundo. Vanderlei Roberto, lá de Jaú, grande comunicador de rádio, radialista. Anath Dias. Essa modelo loira, belíssima, belíssima. De Catanduva para o Rio de Janeiro. Agora não fala mais comigo, ficou famosa. Está no Globoplay. No Globoplay, né? Gravou novelas da Globo. Aí começa a ficar famosa e esquece os amigos. É assim mesmo. A vida faz parte, né? Alô, Valéria Fernanda. Muito obrigado, viu, pelos elogios. Meu amigo Cleverton, do Star Chic. Se eu falar Cleverton, ninguém conhece. São Miguel Paulista. Se você falar o neném, todo mundo conhece o Cleverton. Grande empresário aí da rua João Bessoni, hein? Alô, Ailton. Ailton aí do Hortifruti Premier. Avenida Pires do Rio, São Miguel Paulista. Renatinha Cabelereira, minha cabelereira preferida. Em Jacareí também. Alô, João Moda. Eu sei da sua vida, hein? Eu sei da sua vida, da rádio, até a FM. Pessoal lá do... Da Bela Garcia, São Miguel Paulista. No anexo aí do Mercadão de São Miguel Paulista. Também ouvindo, digerindo rádio. Meu amigo Paulo Donini. Alô, Paulo Donini. Você é um grande amigo também. Sempre participativo aqui nas nossas transmissões. E principalmente também através do seu depoimento, dos seus comentários. Muito legal. No rádio, principalmente, a gente falando aqui dos artistas. Tem os especiais sempre aos sábados. Nas 21 às 23 horas. E o Paulo Donini, especialmente, sempre está ouvindo e participando também. E aproveitando até, ele vai dar um depoimento nesta semana. Nós estamos gravando aqui o especial de 50 anos de carreira do Odaí José. Você lembra do Odaí José? Quem tem 30 anos de idade, quem tem 40, não vai lembrar. Quem tem 20 também não. Quem tem mais de 50, com certeza, vai lembrar do Odaí José. Fez sucesso tremendo no rádio. Aquele tempo que, para você pegar 100 mil cópias e vender de discos. Olha, desculpe falar, mas essas duplas setanejas universitárias que estão aí, ficaria babando. E tem um detalhe. Tinha letras, músicas? Tinha melodia? Tinha sentido as letras das músicas? O Odaí José, 50 anos de carreira. Já fizemos a homenagem à rainha do rock brasileira, a Rita Lee. Que aproveito aqui, olha, muita saúde, muita paz, muita prosperidade, mas muita saúde. Minha querida Rita Lee, a rainha do rock brasileiro, inesquecível. Como é bom a gente contar a história, hein? Como é bom. Ô, Ligeirinho, você é velho, hein? É o Alencarzinho que está falando ali. Ô, Alencarzinho, que idade você tem? Você não tem. Vai fazer 21. Pois é, rapaz. Pois é. Você não vai lembrar de jeito nenhum. Apesar que é o seguinte, não sendo preguiçoso, não sendo preguiçosa, se você puxar aí no YouTube, primeiro vai assistir aí, né? O YouTube, canal Estação Imprensa. Mas faça uma pesquisa lá. Oi, daí, José, pra você ver quem é, cara. Tá bom? Elivelto trabalhou comigo por muito tempo aí na segurança, que nós estamos atuando só que em outro grupo agora. Um grande abraço também pra você, meu amigo. E a Janaína Xavier, que pelo sobrenome, você sabe que faz parte da família, né? Essa aqui é a minha filha adorada. Tem um casal de filhos, a Janaína e o Edgar. A Janaína ontem, né? Ela me quebrou um galhão, mais um galhão. Tive um problema grave aqui na internet. Eu pensei que tava sendo bloqueado. E, de certa forma, eu estava mesmo. E estava mesmo. E se não fosse a Janaína, a Janinha, essa Jana, esse meu amor da minha vida, eu não teria, eu não estaria feliz como eu estou feliz agora. Janaína Xavier, uma grande publicitária, uma jornalista de primeira linha, trabalhando em uma das maiores agências de publicidade e propaganda em São Paulo. A Janaína Xavier, minha filha. Esse é o amor da minha vida por vários motivos. Primeiro que é minha filha, né? É amor mesmo. É carne, né? É sangue. Mas ontem ela resolveu um problema em dois minutos, que eu jamais poderia resolver em horas. E mexe com a estrutura emocional. Foi questão de internet mesmo. Graças a Deus. Tá me ouvindo, né, Janinha? Beijo no seu coração e toda a turma aí da Vértice. Da Vértice, da Vértice. Agência de propaganda e publicidade em São Paulo. Alô, pessoal de Brasília, Rádio Câmara. Toda a equipe aí, viu? Quem tá me ouvindo aí? Carina ou Carina? Beijão pro pessoal de Brasília. Da rádio, tá? Da rádio. Da Rádio Câmara. E também o pessoal da Rádio Senado. Nossos parceiros. Como tem qualidade de conteúdo, hein? Rádio Câmara, nossa parceira oficial da Rádio Estação Imprensa. E do canal Estação Imprensa também. Edgarzinho Xavier. Meu filho. Tá estudando agora, não tá ouvindo. Mas a mãe dele tá ouvindo lá. Em Jacari. Beijo no seu coração, filho amado. Filho amado. Em Jacari. Minha filha amada aqui em São Paulo. Né? Irmã. Sua irmã. Edgarzinho. Edgar Xavier. Alô, meu amigo Delilson Alves da Rádio Imprensa FM. Meu parceiro. Ei, saudade da Rádio Imprensa. Manda um beijão pra Matilde, hein? Matilde Bueno. Ô, Matilde. Beijo no seu coração, viu? Cidinha Veiga, apresentador de televisão. Muito obrigado. Alexandre, da Rádio Integração FM. O meu amigo Luizão. Luiz do Doce Preço Supermercados aí. São Miguel Paulista. Aproveito. Além dele, é uma simpatia, hein? O Luiz é uma simpatia. Aí no Doce Preço, São Miguel Paulista. Alô, Rodrigo. Rodrigo é gerente da manhã. Alô, Rodrigo. Grande abraço. Deus te abençoe. Essas duas figuras maravilhosas aí do mercado Doce Preço. São Miguel Paulista. E finalmente aqui, um beijo no coração dessa figura. Que tá aqui, todas as quintas-feiras, das 22h à meia-noite. Não. Errei. Apaga, apaga aí. Toma ao vivo. Antes era esse horário, né? As sextas-feiras. Agora é as quintas-feiras. Ao vivo é legal que a gente conserta. A gente é e conserta. Alô, meu amigo Adalberto Suzano. Essa voz. Essa voz. Ele apresenta o programa Saudade Não Tem Idade. Às quintas-feiras. Às quintas-feiras. Ao vivo, hein? Das 21h às 23h. Tô errando de novo. Meu Deus. Das 20h. 8h da noite. Das 8h às 10h da noite. Das 20h às 22h. Agora sim. Às quintas-feiras ao vivo. Saudade Não Tem Idade. Além de apresentar, ele atende o seu pedido pelo WhatsApp dele. Viu? E ele... Transmissão aqui direto. Pela rádio. Estação Imprensa. Pelo canal dele no YouTube também. Adalberto Suzano Locutor. E além disso, ele apresenta também... Como é que se diz lá o Tami Cristina? Como é que a gente fala lá? Ele interpreta as músicas internacionais. Esse é um cabra bom, hein? Adalberto Suzano. Esse cara é o cara. Meu amigo de muito tempo. O vovô Adalberto Suzano. Ei, Adalberto Suzano. Mora lá em uma mansão na Zona Leste, Vila Matilde. Só vive na piscina. Só vive na piscina. E do lado da piscina... Lembra até a Rádio Capital. Tem o estúdio da rádio dele. Lá ele transmite a rádio Estação Imprensa. Que luxo, hein, Adalberto? Adalberto Suzano, meu amigo. Então, repetindo. Saudade Não Tem Idade. Com transmissão pela rádio Estação Imprensa. Pela rádio também do meu amigo Eduardo Martelota. Lá de Jundiaí. A E5. Meu amigo Eduardo Martelota. Jornalista. Radialista também. Tem uma programação super legal. Meu amigo Eduardo Martelota. Então, vamos lá. Ao vivo. Às quintas-feiras. Das 20 às 22 horas. Saudade Não Tem Idade. Se você gosta de músicas antigas. De qualidade. Que tem letra. Melodia. Aqueles musicais dos anos 70, 80, 90. E por aí vai. Músicas nacionais e internacionais. Você vai ouvir. Às quintas-feiras. Tá bom? À noite. Falei demais? A gente deu uma primeira notícia. E depois a gente acaba falando outras coisas. Finalmente aqui, ó. Marli Barros. Interessante. A Marli Barros. Minha amiga aqui, ó. Ela tá ouvindo. Tá ouvindo, Marli? Deixa eu ver se ela tá ouvindo aqui. Não adianta mandar áudio que não dá pra gente ouvir, né? Mas vamos ver aqui. Tá curtindo a rádio aqui. Dá um ok se você tá curtindo. Aqui eu tenho uma história legal. Então, Tami, dá um tempo aí. Quem manda aqui? Quem é que manda na rádio? Ela tá pedindo pra eu encerrar aqui a transmissão. Quem é que manda na rádio? Quem é que paga seu salário? Você não tem salário? Então desculpa, tá? Quem é que manda na rádio? Ah, é você que manda? Então tudo bem. Vamos lá. A Marli Barros é uma amiga minha de muitos e muitos anos. Muitos e muitos anos. Até o dia eu encontrei ela e eu perguntei. Marli, dá a receita pra mim. Ela falou, que receita, Ligerinho? A receita, você não coloca formol no seu rosto, no seu corpo. A mulher não fica véia. A mulher não fica véia. E uma morena linda, maravilhosa. E quem é o felizardo aí, ao lado da Marli Barros, é um caboclinho. A gente brincava muito aí. O Márcio, é o Márcio. Márcio Porfírio de Barros, né? O Márcio, aproveita aqui, viu, Márcio? Vou fazer até uma homenagem para o Márcio, nosso querido Marcinho. Que há muitos anos atrás, não vou falar quanto tempo, né? Mas o tempo do Pedro Álvares Cabral, eu conheci o Márcio lá no Bar do Lara. Ali na... São Miguel Paulista mesmo. E aí o que acontece? Conversa vai, conversa vai. Eu já estava no rádio, mas eu não estava naquela... Eu não tinha uma equipe que poderia contar com ela. E eu precisava do quê? O que é que você precisa? A gente precisa de din-din. E eu tinha lá uma moça que trabalhava comigo. Mas assim, ela trabalhava hoje, amanhã não, depois da manhã não. E cheio de namorados. Aí eu falei, não, não dá. Aí um dia, conversando com o dono do bar, eu reclamei para ele, né? Eu conversando lá e tomando uma cervejinha. Aí ele falou assim, cara, tem um Márcio aqui. Como é que é o Márcio? Márcio Greik? Ele falou, não, Márcio Pitipitoca de Itaubaté. Na época eu fazia muito sucesso o personagem do Tom Cavalcante. Aliás, do Tom Cavalcante não. Da Escolinha do Professor Raimundo. Vocês lembram do personagem lá? Eu esqueci o nome do ator. Inclusive ele era de Itaubaté. E ele parece um pouquinho, pareceu o Márcio, né? A gente brincava até, o Márcio levando uma boa e tal. Mas o mais importante, o Márcio é uma figura extraordinária, um ser humano, sabe? Muito, sabe? Daquelas pessoas que você tira a camisa para ele, né? E ele tira a camisa para os outros também. E o Márcio, ele veio trabalhar comigo na parte comercial. No primeiro dia, ele já arrumou dois comerciais para a gente, no rádio. Lembra, né, o Marli? E aí, por diante, ele ficou comigo, não sei quanto tempo, a gente não marca, mas muito tempo. Ele participou aí do projeto da Rádio Globo. Nós tínhamos uma parceria lá todas as quintas-feiras. E colocamos aí um cantor aqui da região, da Zona Leste. Eu não vou falar do cantor, eu vou falar do Márcio. O Márcio que é o mais importante, né? A gente tem que falar aqui das pessoas merecedoras da dádiva de Deus, da saúde, da alegria. Não que eu torço contra as pessoas, mas o Márcio especialmente, Márcio por filho de Barros, um beijão na sua sogra, viu, Marli? A mãe do Márcio é uma pessoa maravilhosa. Aliás, a família toda, o Perninha, né? As irmãs, conheço todo mundo ali. Eu vivia na casa do Márcio, principalmente na época de churrasco. Beleza. Quando o Márcio me chamava, eu não jantava e nem almoçava. E aí, o que acontece? O Márcio começou a fazer um projeto muito legal. Nós tínhamos anunciantes de credibilidade que sempre ficavam com a gente. E aí vai a luta. E em 2000, né? Estou falando de 1900, estava lá. E em 2000, a gente colocou esse cantor aí para... No Sistema Globo de Rádio, um programa chamado Agito Geral da Rádio Globo. Da equipe do Osmar Santos, do Carlos Maglio. Alô, Carlos Maglio! Grande abraço. Ele segue a gente aqui também. E também do Tiago Toicelli. O Tiago Toicelli, só para vocês terem uma ideia, um jovem na época, mas uma gentileza fora do comum também. Ele era produtor da Rádio Globo, especialmente do programa Agito Geral. Ele está, neste momento, trabalhando na TV, que era o sonho dele. Ele falou, meu, eu tenho o sonho de trabalhar no rádio. Conversei com ele nos bastidores ali da Rua das Palmeiras, 315. Nossa querida e saudosa Rádio Globo. E ele falou, ô, Ligerinho, meu sonho é trabalhar na TV. Falei, pô, mas você trabalha no Sistema Globo de Rádio. Na Rádio Excelsior, já era CBN. E ele falou assim, poxa, Deus te ouça. Aí, ó, está trabalhando hoje na TV Globo Internacional, lá nos States. Está trabalhando lá, exatamente. Estou falando em 2023. Alô, Tiago Tioicelli, casou já, né? Casou, tem filhos e tal. E o cara, sabe aquelas pessoas que você encontra assim, já tem aquele sorriso espontâneo? Muito bacana. Então, o Tiago Tioicelli, no dia que nós fomos lá, aliás, um dos dias aí, tinha um técnico do Palmeiras, o Márcio já se identificou ali e tal. E todas as quintas-feiras e terças-feiras, é, terça e quinta, quando não tinha futebol, eu fazia plantão na Rádio Globo, eu e o Márcio. E aí, depois, vinham mais alguns amigos, tal, o Benebala, saudoso, radialista, enfim. E uma história muito bacana. Mas o Márcio Porfírio, aqui eu estou, quem está ouvindo ele, quem está ouvindo agora o programa aqui, é a Marli Baus. Então, tem um grande carinho, isso aí já é público. Mas é bom a gente falar para um público grande de rádio, para você sempre ter essa essência, você ser o que você é, o que você é. Não adianta mentir. E aqui, quando eu falo de Deus, Deus é um só, não importa a religião. E, aliás, nem que você não tenha religião. Então, eu vejo muita gente com mimimi, porque o outro tem, é, 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 evangélico, porque o outro é católico, porque o outro é espírita, porque o outro é espírita, né? Até quando eu vejo, eu acho triste essas pessoas que não entendem. Por exemplo, você passa num terreiro, aí as pessoas falam, não, é macumba, macumba por mal. As pessoas têm preguiça de ler. Eu estou falando especialmente isso, porque minha filha, viu, Maria, assim como você, é do mesmo segmento. E minha filha, através do terreiro Batista, lá no Ipiranga, ela tenta separar o joio do trigo. Eu acho muito bacana, porque nós estamos em uma época de internet, onde todo mundo tem acesso, inclusive as crianças, né? E tem preguiçosos, tem preguiça de ir até o Google e saber de que fato você está falando. Não, porque eu sou católico, mas eu sou mais evangélico, se é pra gente falar isso, do que muitos evangélicos, do que muitos católicos. O que é que adianta você falar da sua religião? Por isso que eu digo, a gente ficar discutindo religião é besteira. Deus é um só. E quantas e quantas pessoas que eu conheço, que vai para a igreja, e está sendo falso ali mesmo, está com cabeça em outro mundo, e por aí vai. Mas, resumindo aqui, respeite a religião dos outros. Respeite a essência dos outros. Eu, sinceramente, eu sempre fui assim. Eu não tive nunca e não terei, graças a Deus. E passo isso para os meus filhos, para as pessoas que eu encontro. Eu não tenho absolutamente nenhum tipo de discriminação. Opção sexual é individual. Religião é individual. É das pessoas, né? Se você é trans, se você é homossexual, homem, mulher, se você tem opção política, é problema seu. Deus é um só. A gente vive tão pouco, essa vida é tão passageira, e a gente fica aí com muito mimimi, muita frescura, desculpa a expressão, é muito ter... É falta do que fazer, como dizia minha mãe. É falta do que fazer. Então, você vê, as pessoas estão mais preocupadas hoje em fazer o bem, mas estando com o celular de um lado e pedindo para alguém filmar, tirar foto, para ela mostrar nas redes sociais dela, que ela é bonzinha. Você não é bonzinha, você é uma hipócrita. E a hipocrisia é pura. Quando a gente faz o bem, a gente não tem que filmar porcaria nenhuma. Deus está vendo. Eu sou testemunha disso. Depois de tanto tempo, e quando a gente faz o bem... Essa semana eu publiquei aqui, porque faz parte da essência. Eu publiquei algo que aconteceu, e uma pessoa lá, eu não lembro nem o nome, mas eu lembro da pessoa, fez um poste me agradecendo, porque eu ajudei o filho dela a hoje ser praticamente um advogado. Ele com toda a deficiência, o corpo todo torto, discriminação total, e vocês sabem que eu sou jornalista também na área de acessibilidade. E eu ajudei o filho dela, como ajudei muitas pessoas, e o fato de eu postar esse... É muito diferente. De eu postar essa escrita no Facebook, foi justamente para mostrar que todos nós temos que ser assim. É diferente de você fazer algo e ficar fazendo questão de fazer uma encenação. Isso não é gratidão a nada. Isso aí Deus está vendo, pô. Você tem que fazer o bem e ficar calado. As melhores vitórias é quando a gente faz as coisas no silêncio. Eu sou assim. Graças a Deus. Eu sou um ser humano igual a você. Mas a humildade, eu sempre pedi isso. Deus me mantém a humildade, independente do que eu serei amanhã. A humildade, nós temos que ser humildes. Porque eu conheço tantas pessoas ricas, tão ricas, em dinheiro que são pobres, na essência. Desculpa, eu estou falando de improviso. É o meu jeito, caipira, de falar. A gente pode errar nas palavras, mas não na essência. Quantas e quantas pessoas eu tenho aqui que me seguem, que são famosos, artistas. E essas pessoas, algumas inclusive já foram embora. Morreram. E elas suicidaram. E é triste falar isso. Mas, muito pouca gente sabe. E é claro que eu não vou citar nomes. Ela morreu porque teve um ataque cardíaco. Mal súbito. Mentira. É o suicídio. As pessoas não estão preparadas para a famosidade. Claro que isso aqui, pessoal, estou falando, é para assustar. Mas quem é famoso, quem não é, é você mesmo, que de repente... Porque todos são iguais. Acha assim, ah, meu ídolo, eu queria ter uma vida igual a esse artista. Não, fique na sua. Tem muito artista aí que aquele sorriso é para as câmeras, é para a telenovela, é para justamente manter a sua riqueza financeira, manter os seus carrões, as suas mansões, os seus aviões, as suas músicas. Porque quando eu estou falando de artistas famosas, eu estou falando de todos. Ator, atriz, produtor de televisão. Quantos e quantos neste momento estão me ouvindo ligeirinho? Puxa vida. Você tocou meu coração agora. E eu sou tão amigo das pessoas que eu nunca fui dessa questão de ficar querendo viralizar citando nomes. Mas a gente sabe disso. Hoje eu comentei num rádio de madrugada sobre a valorização da vida. Aliás, isso aqui está em moda e tem que estar em moda sempre. A vida, só quem tem direito a tirar é Deus. Todos nós somos passageiros, a vida é muito curta. E ainda você pensa em dar um cabo na sua vida por motivos de separação, o lado emocional, o coração, paixão, que não é paixão, aliás, amor que não é amor, é uma paixão repentina. Porque você tem aquele mudinho. E vem a depressão e você nem sabe. O que é a depressão? Depressão é uma doença. Me explica aí. É um vácuo que você deixa. É a falta de Deus. Olha o dinheirinho, mas eu não tenho fé. Eu sei rezar. Não precisa disso. Você conversa com Deus igual eu faço todo dia no espelho. Fazer igual o meu amigo Paulo, eu converso com Deus todo dia. Há muitos anos atrás, saiu na revista Amiga, uma revista antiga, e todo mundo deu risada que o Roberto Carlos, o rei Roberto Carlos, ele falava com as plantas. Algumas pessoas, ele é louco. Não, gente. Louco é você que não tem a sensibilidade de falar com as plantas, de falar com um copo de café, com um copo de água. Falar sozinho. Não é doido, é doido. Hoje, falar sozinho é comum, né? De repente, a pessoa está ali com um fone de ouvido e está falando. Eu encontro muita gente doida na aula. E a gente tem que rir, gente, dar gargalhadas, porque a vida é curta. Então, curta a vida, por mais que ela seja difícil e você se vislumbra quando vê o seu ator preferido, a sua atriz preferida, tendo sonhos que gostaria de ter a vida dessas pessoas. Vou te dar um toque. A sua vida é bem melhor do que a dessas pessoas. Pode ter certeza absoluta. Se você tem um cafezinho preto na sua casa, um pão com manteiga ou margarina, se você tem o seu pai e a sua mãe para beijar, para pedir bênção, se você tem o seu irmão, a sua irmã, para falar eu te amo, para, para com isso. Isso que vale a pena. Tá bom? Desculpa estender, mas eu gosto de falar muito. E quando a gente tem um espaço para falar de vida, neste momento eu estou falando com você, mas eu estou pedindo a Deus que Ele te proteja. Neste momento, não sei qual o seu problema, se você tem problema, se você está feliz, que seja duplice, em duplicidade. E se você está triste, tire essa tristeza, vendo boas coisas da vida, olha para o céu, quantas e quantas pessoas, é comum, né? Mas olha para o céu, dá uma saídinha aí, vai no seu quarto, no banheiro, toma o seu banho, peça a Deus para que tire esse pensamento negativo da sua vida. Com certeza, você terá um dia melhor. Você está sendo visto, você está sendo visualizado por Deus, pode ter certeza. Estou usando o termo técnico, de internet, mas para dizer para você que vale a pena viver. Eu tenho vários motivos para contar, vários motivos para contar os perrengues que eu passei na vida, mas eu vou falar o quê da minha vida? Para de repente as pessoas pensarem, ah não, ele está querendo se aparecer. Não, eu falo das pessoas que têm esses problemas. eu tenho várias histórias para contar de ouvintes, mas não. Eu quero falar coisas boas. Elimine as coisas negativas. Você percebe o seguinte, é mais fácil falar negativamente e dar um boom do que você falar coisas positivas. Veja no dia a dia. Você dá um bom dia para as pessoas, dependendo de quem for, ah não está, aí já começa a contar as histórias dela. É bom ouvir. Eu que falo muito, eu gosto de ouvir bastante. E ouvir, dá inspiração inclusive para você falar. Não é pelo fato de eu estar aqui no rádio. Você pode fazer isso na sua casa, no seu trabalho. Uma briguinha à toa, com o marido, com a mulher, e sai para trabalhar, sai para a rua e volta. Tem que voltar de uma forma diferente. Desculpa. Tem que ter vergonha de pedir desculpa, pedir perdão. Isso faz parte da vida. A vida é curta. Curta a vida. Somos simples passageiros de um velho trem. Você paga a passagem, escolhe a estação, mas o destino onde você vai descer, só Deus sabe. Um grande e forte abraço. Alô, José Luiz dos Santos. Puxa aqui o microfone para a gente falar junto no rádio e na rede. A Ieda Honorato, João Azevedo, Ana Frazão. Estou vendo vocês aqui na tela, no Instagram. Muito obrigado. Tem mais alguém aqui? Tami e Cristina. Manda abraço. Tem mais aqui. Sandra Suela. Obrigado. José Luiz dos Santos. Muito obrigado. Quem mais aqui? Para encerrar, pessoal, para encerrar, pode mandar um recadinho aqui. quem aqui? S Freitas Eventos. É uma empresa, né? S Freitas Eventos. Muito obrigado também, viu? Obrigado mesmo, de coração. Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos encerrando a nossa transmissão. Muito obrigado. Gostaram da nossa live no Instagram? Gostaram da nossa transmissão ao vivo? Pelo rádio, pela rádio, pela estação e imprensa? Deus abençoe a cada um de vocês. Você deveria ter trocado o fundo musical para aquele fundo maravilhoso. você tem aí, Tami, Cristina? Será que não dá para colocar agora, antes da gente encerrar aqui? Porque a gente queria falar da... Cadê? Cadê? Meu Deus do céu. Dá para colocar aí ou não? A oração da manhã. Cadê a oração da manhã? Alô, Maria de Lourdes. Espero. Muito obrigado, hein? a ver. E aí e aí e aí Oração da manhã. Essa oração que vai para você. Que está me ouvindo agora. Obrigado, meu Deus. Pela noite que passou. Pelo sono tranquilo. Tranquilo e reparador. Nesta manhã quero louvar teu nome. E pedir que a cada minuto, lembre-me que minha vida é muito preciosa. E que no dia de hoje, tu me deste para que eu me realize e seja feliz. Venho pedir, no início desta manhã, às 10 horas e 7 minutos, principalmente com prioridade à saúde. Força, paz e sabedoria, Senhor. Para todas essas pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo agora. Quero olhar hoje o mundo com olhos cheios de amor. Ser paciente com as pessoas. E comigo mesmo. Compreensivo, manso e prudente. Ver além das aparências, todo mundo, teus filhos, como tu mesmo, os fez e os vê. E assim não ver, senão, o bem em cada ser humano. Serra meus ouvidos a toda calúnia. Guarda minha língua de toda maldade. Que só de bênçãos se encha meu espírito. Que eu seja tão bondoso e alegre. Que todos quantos, se achegarem a mim, sintam a tua presença. Senhora, reveste-me da tua beleza. E que no decurso deste dia, eu te revele a todos. Amém. Amém.